Olá gente, aqui é Tereza Nis de Artes, vou trazer uma proposta para vocês, três margaridas uma de cada cor, tá bom? Já adiantei um pouquinho esse fundo aqui com menta mas bem aguadinha assim, bem ralinha, sabe? E com pouca tinta no pincel, vou mostrar a vocês como é que eu fiz, aqui ó, bem ralinho, aí vocês vão pegar um pouquinho assim, vão passar mais no centro da pintura, tiro o excesso, que ela ralinha dá pra vocês espalhar, entendeu? Sem muito, sem acontecer de manchar, aí passa e vem pra fora da, aqui no caso é a folha, né? Tá vendo? É assim, bem ralinha, nos cantinhos aqui da margarida, ó, precisa muito, porque é o que vai dar o visual da nossa margarida esse aqui é um barrado de pano de prato, tá? quer dizer, pode usar em outras coisas também, em outros trabalhos também aqui é um barradinho ó, vem esfumando assim mesmo, ó vou terminar, fazer isso aqui, ó o cantinho, ó, o cantinho do pincel puxa assim por lado, ó eu faço uma tinta, tipo uma aquarelazinha bem ralinha pra fazer esse trabalho aqui, tá? fica mais leve tá bom, gente? agora a folha a gente vai pintar com verde oliva, tá? então nós vamos preencher a nossa folha aqui, ó bem no em volta da pétala aqui, pra ficar bem marcadinha a nossa folha, tá? então nós vamos preencher ela com verde oliva todinha ela é uma folha assim picotada na ponta, ó então a gente tem que prestar atenção nessa folha, tá? tá vendo? preenchi bastante com verde oliva pra ficar bem marcadinha a nossa folha aqui, ó ela tem essas essas pontas bem afinadas, né? ela não é uma folha redonda tá vendo, gente? agora eu vou trabalhar essa folha aqui pra vocês verem com o branco eu vou fazer a marcação dessa folha, tá? ó vou pegar aqui no centro vou puxar o branco agora aqui nós vamos trabalhar essas beiradas da nossa folha, ó tá vendo? tá vendo? gente, é assim mesmo, ó a folha é assim mesmo, tá bom? gente, continuando essas folhas eu já adiantei essa vou fazer essa aqui agora pra vocês verem com o branco, tá? cantinho do pincel, ó puxa assim pro lado, ó pra seguir essa dobradura dessa dessa folha tá vendo? ó agora do outro lado a gente faz o contrário, tá bom? ó agora é o contrário, ó como essa aqui fica mais no centro a gente deixa assim sem mover sem lado, entendeu? vou puxar mais pra formar aqui tá vendo, gente? é assim mesmo a folha vou limpar o pincel agora nós vamos trabalhar nessa margarida vou começar primeiro por essa aqui, tá? tá no centro pra vocês verem bem de perto então vamos passar o marrom em volta do miolo pra dar um movimento de profundidade, tá? então vou passar o marrom aqui, ó bem por dentro, ó tá vendo, gente? na outra também já vou deixar preparado, ó pra vocês verem, ó roda o pincel também, ó vou limpar o pincel e vou fazer o miolo dessa central aqui, ó com amarelo gema eu já vou dar a luz nesse miolo, tá? ó, ó como é que ficou bonito esse miolo passa assim rápido só em cima enquanto o marrom está úmido tá vendo? vamos pôr o pincel agora nós vamos trabalhar nossas margaridas com flamingo ou tutti-frutti ou rosê o que vocês acharem melhor ou brown não, não sei nós vamos passar nas pétalas, tá? ó vou passar assim, ó vou preencher nossas pétalas todinha, ó tá bom, gente? vou preencher ela todinha agora eu vou começar a trabalhar a nossa pétala, tá? então nós vamos pegar aqui tá? cantinho do pincel e aqui, ó de novo sempre no cantinho do pincel assim, pra pra não ficar tão branquinha, né? ó no cantinho puxa e aqui também, ó tá? agora nós vamos continuar trabalhando ela depois nós vamos fazer as outras com o sépia no cantinho do pincel bem fininho agora nós vamos começar a puxar aquele aquela sombra que vem de dentro pra fora tá? uma coisinha de nada só pra separar aqui nossas pétalas, tá? agora com um pouquinho de branco eu vou realçar nosso miolo aqui, ó tá bom, gente? então nossa 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 margarida já tá pronta gente essa agora aqui que eu estou pintando eu vou eu estou passando cobalto, tá? azul cobalto então eu vou levar até o final essa cor aqui, tá? vou preencher vou preencher todas as pétalas com azul cobalto ó não tem técnica pra preencher, né? claro é só preencher as pétalas aqui com azul cobalto a técnica vai ser na hora que for dar a luz tá bom, gente? ó é uma margarida de cada cor pra vocês verem como é que fica bonito margaridas coloridas, né? ó vou preencher todinha tá vendo, gente? ó igual como eu fiz com a outra tá bom? agora com o pincel com o cantinho do pincel a gente vai começar a fazer a nossa marcação aqui, ó com o branco, tá? não vamos fechar ela toda com o branco gente, feito isso contornando-nos com o branquinho agora o que nós vamos fazer nós vamos dar uma luz aqui na nossa no nosso miolinho aqui, tá? da nossa margarida isso é muito importante agora com o pincel fininho olha, o pincel que eu uso pra fazer é esse aqui ó, gente, ó é bem fininho, ó chatinho acho que é o zero o cabo amarelo aí com o sépia eu vou fazendo esses puxadinhos aqui, ó de dentro da margarida isso é pra dar uma sombra um volume as pétalas, né? ó fica bem visualizada, né? viu, gente? como é que ficou bonita ficou lindas agora nós vamos pra essa aqui, tá? gente, agora eu vou pintar essa aqui amora, tá? na cor amora ó vou preencher vou preencher ela todinha de amora tá vendo? todas as pétalas com amora gente, já preenchi com amora agora nós vamos dar a luz na nossa espétala, ó cantinho do pincel e roda, ó faz essa só na pontinha tá vendo, gente? ó a ideia é essa mesmo não precisa ser tão ó, vou fazer aqui na frente pra vocês verem cantinho do pincel ó e assim a gente vai terminando essa essas pétalas aqui essa pétala aqui ficou quadradinha vamos acertar ela tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? Amém. Vou acertar aqui. Gente, agora eu vou fazer o nosso miolinho com o sépia, tá? Tem mistério nenhum, é só fazer puxadinho, ó. Isso é pra dar volume ao nosso miolo, tá? Agora com um pouquinho de branco, como eu fiz nos outros, eu vou realçar nosso miolo, ó. Viu, gente? Agora com o sépia, eu vou fazer esses talinhos que estão aqui, ó. Pode ser com verde também, tá? Segura... As nossas margaridas. Tá bom, gente? Olha esse talinho aqui, ó. Ó, aqui também tem outro, ó. Então é isso, gente. Terminei. Até a próxima. Se inscrevam, dê um like. Tchau, tchau. Bye, bye.